Bom, crianças, estamos aqui, né? A professora resolveu gravar a aula de filosofia em duas partes. A primeira foi a historinha do babá, um sapinho que sabia contemplar o belo. E agora nós iremos discutir um pouquinho sobre essa história, né? O que nós podemos observar nessa historinha, gente? O babá, ele era o quê? Um sapinho que pensava positivo pra tudo, adorava se divertir. Ele sabia aproveitar a vida, né? Já o primo dele, o Pipo, era todo desanimado, não tinha ânimo pra nada, não via belezinha em nada, né, gente? Então, o babá, né, resolveu fazer com que ele aprendesse, né, com que o seu primo Pipo aprendesse a contemplar as coisas belas da vida. O que ele fez? Levou seu primo ao lugar preferido dele e mostrou pra ele como que era escorregar na pedra da cachoeira, né? Tanto é que lá na hora, o primo dele falou, ai, pra quê, né? Pra que sapo escorregar em pedra? Ele ficou assim, né? Ele falou assim, mas eu escorrego. Aí ele também tentou e gostou, né? Viu que era bom aquilo. E aquela sensação de escorregar era gostosa. Tanto é que depois deu trabalho pro babá tirar ele de lá, né, gente? E também, né, eles cantaram juntos, aprenderam a observar o belo. Essa historinha, gente, é pra mostrar o quê pra vocês? Que as pequenas coisas é que podem nos fazer felizes. Não precisa de muito, não precisa ser algo tão grandioso pra nos deixar felizes. Então, as pequenas coisas que nós devemos começar a observar, contemplar o belo. Se eu olhar o céu azul, o céu azul é tão bonito, eu estou contemplando o belo. Se eu contemplar, olhando um jardim, eu estarei contemplando o belo. Eu olhar as pessoas à minha volta, que eu tanto gosto, estou contemplando o belo. Então, essa historinha aí, gente, é pra vocês aprenderem, né, que nas simples coisas é que estão as melhores coisas da vida, tá, crianças? Agora, aqui, ó, tem uma frase que diz o seguinte. Você sabia que contemplar o belo é diferente de ver o belo? Por quê? Claro que se eu olhar o céu, não é só eu ver o que está bonito, gente. O que eu tenho que fazer? É ver o belo, simplesmente olhar, né? Tem que desfrutar da sua beleza. Contemplar o belo significa olhar por muito tempo, com atenção, a beleza da vida. É enxergar com os olhos do coração, gente. Isso que é contemplar o belo, tá bom? Na página 149, gente, vocês têm o quê? A avaliaçãozinha de vocês. Vocês têm que ler a página 149, fazer a página 151, 153, 155 e recortar, né, a página do coração, que fica na página 159. O que vocês têm que fazer, então, nessas páginas, ó? Olá, amigo! Vamos contemplar uma planta, um animal e um objeto que você já conheça? Observe os detalhes de cada um com muita atenção. Então, tente descobrir algum detalhe que nunca tenha percebido. Desenhe. E, se quiser, escreva também sobre o que você observou de belo nesses três itens. Então, vocês têm na página 151 para desenhar e escrever sobre uma planta. Tem que contemplar ela, observar, ver o que ela tem de língua, tá? E escrever. Como é uma avaliação, a professora quer que vocês desenhem e escrevam, tá? A nota vai ser composta de desenho e escrita, tá bom? Na página 153, um objeto. Vocês irão escolher um objeto para contemplar. E, na página 155, um animal para contemplar, desenhar e escrever. Tá, gente? Gente, então, essa aulinha aí é para vocês aprenderem que tudo o que há de melhor na vida são as coisas simples, tá? E vocês devem aprender a ver com olhos diferentes as pequenas coisas. E vocês vão ver como que o mundo vai ficar mais bonito, tá, gente? Então, é essa atividade que vocês têm que fazer, que vai valer como nota avaliativa, tá? Eu espero que vocês aprendam a contemplar o belo e que sejam muito mais felizes, tá bom? E hoje a gente encerra essa aula de filosofia por aqui. Qualquer dúvida, só me chamar e um beijo no coração de vocês, tá?